Olá, como é você? Você que é da área de saúde deve saber o significado da palavra drogaria. Drogaria, gente, se define por um estabelecimento no qual se comercializam medicamentos, produtos de higiene, produtos de limpeza, entre outros produtos, vários, né? Como os absorventes, as fraldas, chupetas, escovas dentais, entre outras coisas. E tem alguns estabelecimentos que persistem com o modelo de drogaria que é parecido com os Estados Unidos, que a gente chama de drugstore, e que além desses produtos que a gente já mencionou aqui, eles comercializam diversos outros itens que não tem relação com a área de saúde. Eles vendem alimentos, produtos de coveniência, como umas pilhas, umas revistas, alguns adereços para colocar no cabelo, como presilha, xuxa e outras coisas. Esse tipo de estabelecimento não pode, de forma alguma, a gente realizar a venda de medicamento manipulado, pois existem as farmácias de manipulação, que têm a permissão de vender os medicamentos manipulados. É isso aí, isso que significa drogaria. Se você gostou de saber o conceito de drogaria, deixa o joinha e se inscreva no canal, se você ainda não conhecia nosso canal. Obrigada por assistir até o fim. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.